O nosso equipe de reportagem se encontra aqui na escola estadual Amadeu Bula Marques Simões, aqui no bairro do São Cristóvão. Aqui do meu lado se encontra a diretora Maria Inês. Diretora, como é que está essa situação aí dos volta às aulas? Tem previsão ou não tem? Como é que está essa questão aqui ela quer? Até o momento a gente ainda não tem uma previsão oficializada, né? Concreta. O que a gente tem é a questão do retoma para as atividades, então é o que está acontecendo já nas escolas, essa retomada, né? Oficialmente a partir do dia 7 de julho já vai acontecer. Nós aqui já começamos esse atendimento da secretaria, né? Já está funcionando, claro, só num horário ainda, com poucos servidores e um atendimento ainda assim com muita cautela. Mas assim, a gente já está tentando voltar ao normal de forma gradativa e assim, também esse retorno é para quê? É para que a gente possa se preparar, se planejar para poder receber o nosso aluno em breve, se Deus quiser. Então assim, eu ainda não tenho uma data, ainda não tem, mas a gente já precisa começar a se organizar, os nossos professores, né? Os planejamentos de como que serão esses atendimentos quando do retorno das aulas, que a gente ainda não tem uma data, mas que com certeza será em breve. Com fé em Deus, logo, logo vai voltar. Sim, sim, com certeza. É como eu acabei de dizer, eu não tenho ainda uma data. O que a gente tem a certeza é de que a gente vai sim retornar a atender nosso aluno, claro, de forma ainda muito, muito gradativa. Então esse primeiro momento, né? Volta a funcionar a Secretaria das Escolas. Os nossos professores, né? Estão sendo orientados a fazer todo o planejamento de como que será esse atendimento quando a gente puder retornar. Que ainda vai ser um retorno assim muito gradativo, com muita cautela, para que a gente possa sempre pensar no bem de todos, na saúde, na proteção de todos, ainda diante, né? De como está a situação do nosso estado, aqui da nossa cidade, né? Da pandemia, a questão do coronavírus. Claro, você como diretora aqui da referida escola, a saudade dos alunos é muito grande, né? Com certeza. A gente sente falta, né? Daquela nossa rotina, do dinamismo de toda escola. Mas que, com certeza, logo, logo a gente vai poder aí estar retornando aí com os nossos alunos, nossos professores, né? Vim cumprir, normalmente, suas atividades aqui na escola. Enquanto as aulas, até o momento, não retornam, qual o recado que você deixa aos alunos da referida escola? Que eles possam, né? Eu sei que está, assim, esse distanciamento, mas que eles possam aproveitar, tirar um tempinho para também buscar alguma forma de estudar, para não ficar tão parado, porque quando a gente voltar, assim, o trabalho vai ser bem mais intenso. Vai ser nombrado, né? Para a gente poder conseguir compensar todo esse período que a gente está, né? Que esse aluno está fora da escola, desde o dia 18 de março. Então, assim, é um período muito, muito longo. Então, assim, que ele possa estar aproveitando e, quando retornar, ele possa vir, realmente, com todo o fôlego, com todo o gás, para correr atrás, junto com a gente, né? De toda essa situação aí de perda nesse período. Agora, diretora, em relação ao cartão Vale Alimentação Escolar, já saiu a segunda parcela e vai sair a terceira? Como é que está essa questão aí? Sim, com certeza a terceira parcela lá irá ser creditada na conta, né? No próprio cartão do aluno, né? A informação que eu tenho é que até final de julho isso vai acontecer. Então, no momento, é aguardar, né? E esse valor, né? Como já foi mencionado antes, ele é em questão da merenda escolar, que a gente não está servindo na escola, né? Mas que é direito desse aluno. Então, foi uma forma que o governo viabilizou de tentar fornecer para esse aluno, né? Esse valor para ele comprar de mantimentos para casa, né? Para a sua alimentação. E que eu ainda não tenho essa data, mas é uma previsão de que até final de julho vai ser creditado, com certeza. Tá certo. Portanto, muito obrigado aqui à entrevista da diretora Maria Inês, diretora aqui da escola Amadeu Gula Marcos Simões. A famosa SEABES aqui na cidade de Alenquer. Falando aqui a respeito do cartão Vale Alimentação Escolar, já em relação à terceira parcela. E também aí falando a respeito da volta às aulas, que com fé em Deus, logo logo vai voltar em nossa cidade e, claro, em todo o mundo. E também falando a respeito do cartão Vale Alimentação Escolar